O bicho pegou na terra do chimarrão durante o primeiro jogo da final da NNF 2017. A Sweb e Joinville empataram de 1 a 1, o que deixa a vantagem com Jack Crona. O jogo foi eletrizante e a torcida se fez presente. O Joinville foi quem abriu o placar do primeiro tempo com um gol do pivô Eka, o que deixou o dono da casa desconfortável e gerou reação. O fixo Boni, do Açoeva, foi lá e se encarregou do empate. É um gol que voltou a dar moral para a nossa equipe. Sofremos o primeiro gol, um gol de bola parada, onde a gente tinha treinado bastante. Isso daí deu um baque. Eu acho que o gol deu aquela calma, aquela credibilidade de novo para a gente retomar o jogo. Apesar do gol, os grandes nomes da noite foram William e Deco, os dois goleiros. É um jogo para frente. Tanto eu como o Deco fizemos bastante defesas. É um jogo de ataque, cara. O contra-ataque deles é muito forte. Então toda hora vai estar chegando bola no gol. O importante é estar preparado e praticar a defesa em todas essas bolas. Para o próximo jogo, o Açoeva tem que trabalhar muito, já que o Joinville joga em casa. Na verdade, são duas grandes equipes, né, cara? Um grande jogo, digno de final de Liga Nacional. É tudo igual. Eles têm a vantagem do segundo jogo ser na casa deles, mas nossa equipe eliminou eles ano passado dentro do Carl Hansen. Eu fico feliz em poder ter ajudado tanto, né, cara? No primeiro tempo, principalmente, eu fiz umas duas, três defesas. Depois eu fiquei mais segundo tempo, eu não me recordo de ter feito alguma boa defesa. Mas a equipe toda está de parabéns. Junai também comentou a punição no começo do jogo. O cartão no começo ali, já dá uma... Pelo menos o cara fica um pouquinho com o pé atrás durante o jogo, já não pode chegar mais tão firme. Tem essa preocupação, mas a ideia inicial nossa era essa. Era vir para cá, manter a vantagem ou aumentá-la. Já o técnico do Açoeva não se surpreendeu com o resultado e dá crédito ao time. Olha, o resultado eu achei normal, porque as duas equipes jogaram muito bem. Mas chega no final, nos últimos cinco, seis minutos, realmente cai. A gente só anda com um saco trabalhando com seis jogadores. Ainda voltando de uma lesão, o Ala Valdim analisa o desempenho e aponta a necessidade de melhorias. Eu estou recente voltando de uma lesão aí muito forte, né? Voltei até antes do tempo, né? E estou sem ritmo de jogo. Passei 20 dias parado aí, tentando coronar a lesão. Joguei o último jogo contra o Carlos Barbosa, mas joguei meia boca, vamos dizer assim. E tentei recuperar para esse jogo, que é o jogo mais importante do ano, né? Sem dúvida nenhuma. Mas agora é recuperar mais ainda e pensar no próximo jogo. Está tudo em aberto, né? A disputa pelo Troféu da Liga acontece no próximo domingo, em Joinville. Vamos acompanhar. E aí E aí E aí E aí E aí